de poder retornar a esta casa de oração. Glória a Deus! Agora sobre uma nova gestão, que Deus possa abençoar o anjo da igreja, que Deus te abençoe poderosamente. Tive o privilégio de estar com Ele lá na Vila Justiça também. O povo lá adora também a Deus de uma maneira excepcional. Glória a Deus por isso! Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Tiago, sua esposa Monique, que nos fizeram convite para estar aqui nesta manhã, adorando a Deus juntamente com os irmãos, amém? Também quero louvar a Deus pelo look desses adolescentes top, hein? Nossa, ficou muito chique, muito bonito. Que Deus possa... É reflexo, professor! O altar é a igreja, irmão. Glória a Deus por isso que Deus abençoe, amém? Meus irmãos, eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 3, Glória a Deus, no verso 12, Glória a Jesus! Nós vamos falar um pouco desse fogo aí, tá bom? Glória a Jesus! Ezequiel, no capítulo 3, no verso 12, Glória a Jesus! Aleluia! O Glória está alinjado, está tudo moderno hoje, né? Diz assim a Palavra do Senhor, Ele levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a Glória do Senhor, desde o teu santo lugar. o versículo 13, Glória a Deus! Então, o barulho das asas dos animais, que tocava umas nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo, amém? Pode ser assentada, Glória a Deus! O Senhor, Ele tem colocado, esses dois trechos, em meu coração, para a Glória de Deus, o Senhor é aquele que traz esclarecimento, da sua Palavra, dar a revelação, da sua Palavra. Muitos ministros, pregoeiros da Palavra de Deus, tem um certo receio de ministrar, no livro do profeta Ezequiel, que é um livro de muitas visões, e difícil interpretação, mas eu acredito que o Evangelho de Cristo, ele é tão simples, que se houver simplicidade no nosso coração, o Senhor, Ele, nos dará a oportunidade, de extrair pérolas preciosas, Aleluia! para o nosso, momento em Cristo Jesus, Amém? Amém! o texto fala, o texto fala, acerca, de uma adoração, o texto fala, acerca, de um coral, que se expressa, dentro do céu, dizendo, bendita seja a Glória do Senhor, desde o teu santo lugar, bendita seja a Glória do Senhor, desde o teu santo lugar, o coral, o coral se expressa, dessa maneira, bendita seja a Glória do Senhor, desde o teu santo lugar, bendita seja a Glória do Senhor, desde o teu santo lugar, o coral vai se expressando, bendita seja a Glória do Senhor, desde o teu santo lugar, quando nós, Belenitas, apresentamos o nosso coral, é a coisa mais linda, tem o saxofrônico, o trompete, vários instrumentos, é a coisa mais linda, a Glória do Deus, desce na igreja, e muitas vezes, alguém se evitou, alguém falha, alguém desafina, mas esse coral aqui, é perfeito, ele é perfeito, que está sendo apresentado, no céu, e parece que o culto, vai tomando, uma tonalidade, um nível, vai aumentando, porque está no texto, tem barulho, de astas, de anjo, num relampeio, numa correria, Pedro do céu, parece que está sendo apresentado, um culto, tecostal, você pode dar uma Glória a Deus, aqui nesse ambiente, a Bíblia diz, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, que no trigésimo ano, do quarto dia, do quinto mês, estava ele, entre os exilados, entre os cativos, lá na Babilônia, pregador, houve-se uma liberação, para que alguns, fossem as margens, do rio Kebá, parece que eu vejo alguém, ô Glória, correndo, para um movimento natural, para as coisas naturais, mas para quem, Deus tem propósito, e projeto, o sobrenatural, vai surpreender a história dele, ô Glória, Deus tem algo sobrenatural, com você, veja quem quiser, caminhar para o natural, que corra, mas com você, Deus tem algo, sobrenatural, sobrenatural, deixa eu ver, quem vem adorar Deus aqui, ô Glória, ô Glória, eu estou sentindo, a presença de Deus, coisa boa, esse povo do Jardim Conceição, é abençoado, Glória a Jesus, nosso Deus, Ele é estratégico, baterista, Ele não surpreende, não surpreende, de uma maneira, extraordinária, o céu resolve, surpreender a história, do profeta Ezequiel, o interessante, Tiago, é que o profeta, ele é surpreendido, Deus, o intermedio de uma nuvem, pregador, o que é nuvem, igreja, vapor de água nasal, que se dissipa, Munique, por intermédio, do vento, ou seja, Deus, dentro daquilo, que se desfaz, é mais ou menos assim, cheguei, já renovei, já era, cheguei, já batizei, já era, cheguei, já levantei, já era, cheguei, já capacitei, já era, cheguei, já instruí, já era, Cheguei, já abri a porta, já era Cheguei, já curei, já era Agora, cheguei, já dei habilidade, já era Cheguei, já instrui, já era Cheguei, já dei entendimento, já era Cheguei, já tomei a frente, já era Cheguei, já liberei, já era Cheguei, já era Meu Deus Eu costumo dizer que o nosso Deus É o maior pescador Poderista Porque ele pesca alguém Até por intermédio de nuvem Isso aqui é mistério Isso aqui é mistério Deus precisa De muita coisa Para chamar a atenção de alguém Para envolver alguém no mando de glória Para encher, para abochar a história de alguém Por falar em história, já volto para esse requisito A Bíblia aqui é Salmos 40, verso 7 O próprio Espírito de Deus fala para David Davi de onde eu vim, lá tem um livro Que está escrito toda a tua trajetória O comando da tua história Está em Deus Satanás está dizendo Esses adolescentes não vai dar Não vai dar errado Jamais terá um futuro promissor Um futuro excelente Jamais vai cumprir os seus prêmios Os seus projetos Os seus desejos Mas prega a Deus na minha boca Já deu tudo certo Receba a unção de Deus Nesta manhã Receba Já deu tudo certo Dependendo das suas condições Oh glória Deus vai destruir alguém aqui Para algo extraordinário A história de alguém já deu certo Terás bons resultados A sua casa vai se alegrar A sua família vai se alegrar O seu pai vai ter orgulho de você A tua mãe vai se orgulhar de você O seu pai vai se alegrar de você O seu pai vai se alegrar de você Já deu tudo certo Já deu tudo certo Calouto Glória Os seus percebem que o profeta Está cativa a visão que ele está tendo Uma nuvem que lhe chamou a atenção Bom, ninguém fica reparando em nuvem Ninguém fica admirando nuvem Só que o Senhor está dentro daquela nuvem Tudo que Deus se apodera, se apossa Chama a atenção Deixa eu falar uma coisa pra você Você está se sentindo o último da fila Você está pensando que a tua história não vai dar em nada Está se sentindo esquecido, esquecido Pregue a Deus na minha boca Você vai chamar a atenção de muitos Está preparado para os melhores públicos Não diferente desse Mas Deus é aquele que coloca alguém no meio da multidão Vai ser o primeiro da faculdade Que fez boas notas Ser uma população forte do selo da sua família Alguém próspera Alguém que vai crescer Alguém que vai te espontar Alguém que vai mudar a história de uma geração A Bíblia diz que essa nuvem começa a emitir amaretas de fogo e raio E ele está aqui E o Celso percebe que já cativou o profeta Ele está lá na Babilônia Dá tempo em cativeiro Ah, eu vou falar Você está pensando que Deus vai escolher cenário para enloubrecer a tua história Você acha que Deus não precisa colocar você numa metrôpolis Num lugar muito perto para poder enloubrecer a tua vida É a ilha, essa favela Entendeu? É nos lugares baixos É nos lugares que não tem recurso É nos lugares mais impróprios Que Deus gera crescimento Produtividade Que alguém quer Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus E quando o Celso percebe Que cativou o profeta E que o profeta está interessado naquilo que ele está vendo Vai abrindo-se um legado Dentro daquela luz Porque quando o Celso observa interesse em você Pela visão Ele vai esclarecendo a visão que ele vai te ver Você se interessar pelo seu ministério Ele vai aperfeiçoando o seu ministério O Senhor se interessar pelo teu pastoreio Sempre o Senhor vai presidir com excelência Vai ter um rebanho novo, vistoso, saudável Ovelhas ou medidas Eu sinto a presença de Deus nessa carta aqui Eu sinto O Glória Aparece quatro animais Dentro da nuvem O primeiro animal Tinha o rosto de um homem O segundo animal Tinha o rosto de um leão O terceiro animal Tinha o rosto de um boi E o quarto animal Tinha o rosto de uma águia Ele está aqui Irmão, deixa eu falar uma coisa Você está lá na Babilônia Na Babilônia Talvez arrancaram o seu direito de ir e de ver Mas não tiraram o seu direito de enxergar Aleluia Aleluia Oh Glória Oh Glória Oh Glória Deus vai dar uma visão só Que vai mudar tudo de água Tudo E a Bíblia diz que Sobre os pés desses animais Tinha rodas formidáveis Cheio de olhos Por dentro E por fora Deus manda dentro E manda fora Manda dentro E manda fora Está no controle Das coisas de dentro E está no controle Das coisas de fora Orar Jéssica É por isso que ele fala pra você Você pode ir Pode voltar Que eu estou contigo 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 Que eu estou contigo Por glória Mas sabe o que a Bíblia diz Monique Dona Monique Olha o que a Bíblia diz Que o espírito desses animais Se encontrava Sobre as rodas As rodas iam pra direita Os animais iam pra direita As rodas iam pra esquerda Os animais iam pra esquerda As rodas iam pra frente Os animais iam pra frente Só que tem um mistério O baixista Que é um mistério Sabe como que eles iam? Eles iam assim Zizaguiano 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 Fala comigo Zizaguiano 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 O diabo atira lá Você vem pra cá Atira lá Você vem pra cá Atira lá Você vem pra cá Atira lá Zizaguiano 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 É por isso que na casa de Deus Tem mistério Alguém corre Alguém baila Alguém rodofia Alguém dá glória a Deus Olá Bacandará Bacandará Deixa eu ver quem vem adorar Aleluia Dá-me um texto Por cima dos animais que ele está aqui Observando Ele veio no trono E ele veio um assentado no trono De vestimentas brancas Linda E é mais ou menos assim Zizaguiano Você está tendo a visão Mas é eu que estou dando Você prega Mas a revelação é minha Você louva Mas é um sangue Quem libera só eu Você é pastoreia Mas o pastor do pastor Sou eu Você está liderando Mas é eu que te levantei Você vai vencer Mas é eu que determinei A tua vitória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sou de sã No capítulo 8 Nesse mesmo livro A Bíblia diz que o profeta Já está lá na sua casa Já recobrou O seu direito Uma visão que recobra Todo o seu direito Meu Deus Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que já fugiu da sua alçada Do seu controle, do seu entendimento Meu Deus Deus está mandando Retroceder e está colocando Nas suas mãos novamente Ai meu Deus Tem gente que já perdeu tanta coisa E deu o cu perdido Deus está dizendo, não tem nada perdido Eu faço retroceder e venho até você Chega até você com mais força Chega até você melhorado Chega até você do jeito que Deus quer É porque naquele momento Não estava da maneira exata Da forma correta Deus está dizendo Eu vou entregar pra você De uma maneira linda Glória 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 Eu me lembro Uma bênção que eu ganhei Eu ganhei uma bênção Eu ganhei uma viagem Pra Jerusalém Meio uma viagem Pra Jerusalém O empresário Chegou de mim e falou Ó Entendeu? Deus me mandou Eu te levar lá pra Jerusalém Nossa Eu fiquei todo Envolgado Quando chegou pra ir Só foi ele Eu fiquei Na prova Triste Triste Chorando Trimpa Dentro No meu quarto Olha esse empresário aí Ele estava pensando Que ele não tinha o que? Qualquer um Sou profeta de Deus Sou homem de Deus Não se brinca com um negócio desse não Aí Deus falou assim Ó Viu? Você acalma Você não viu nada Sabe o que aconteceu lá em Jerusalém Com ele, Monique? Aonde ele ia Ele me via numa esquina Deus assombrou ele lá É Deus tá assombrando alguém Pra dar a vitória pra você Meu Deus Deus tá tirando o sono de alguém Pra entregar o que é Deus Meu Deus Ó Tem gente rolando na cama Pra lá e pra cá 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 E Deus tá dizendo Entrega logo Vai Entrega logo Entrega logo Dá 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 Aí eles retornaram de viagem, Maté Quando eles retornaram de viagem Primeira coisa que ele fez foi me ligar Eu era evangelista, né? O evangelista O evangelista Oh, preciso conversar contigo Você quer falar o que comigo, Marão? Brabo Aí Deus falou no meu coração Calma que é Vitória Aí eu fui até o escritório dele lá no Alphaville No primeiro vamos almoçar Eu falei, ó Me leva no melhor Me leva no melhor E aí a gente tinha acabado de estar em evidência Aquele restaurante Como o bambu Bambu, né? Levou logo lá no camarão Pessoa a idade Eu não quero mudar lugar Meu Deus, é Me pediu perdão umas 500 vezes, irmão Falei assim, você quer saber? Vamos no escritório do pastor Sua viagem pro próximo ano Já vai estar paga Ó irmão, dia de Deus Ele tirou 15 mil reais E pagou a minha viagem Pegou mil e quinhentos dólares Deu na minha mão e pulou assim Isso aqui é pra você gastar lá Meu Deus, meu Deus E o roteiro da viagem que eles foram Era um roteiro muito simples Agora o roteiro que eu fui É meu Deus É meu Deus Primeira parada Quatro dias Em Dubai Que chato Dormi em cama folhada a ouro, ué Hotel sete estrelas Não é cinco, não Sete Comida Que eu olhava assim Eu falava Meu Deus O que eu vou degustar Muita coisa Muita coisa Muita coisa Foi pra Jordão Jerusalém Israel E após esse episódio Estados Unidos Da América Começa a ligar Negar Eu quero ser aqui Eu falei Como é que eu vou fazer Pra você tirar visto Não tenho nada no meu nome E quando eu ia falar com alguém Negão, visto negado Você não tem nada no teu nome Não tem carro Não tem nada que te prende aqui no Brasil A única coisa que eu tinha no meu nome Era uma conta de luz E nem paga a tábua Fui lá, diabo O carimbão desceu Dez anos de visto americano Quando eu dei por mim Eu tava, ó Pulsando Lá em John Kennedy Da América Deus vai fazer coisa linda Deus vai fazer coisa linda Deus vai fazer Ele vai, ele vai, ele vai Deus é tremendo Recobrou o seu direito De ir e de ver Liberdade Pra se expressar Pra trabalhar Fazer os afazeres de Deus Executar a vontade de Deus Dá no texto A Bíblia diz que os anciões A nata religiosa De Jerusalém Agora vá A casa do profeta Ezequiel Buscar uma resposta de Deus Uma palavra de Deus Os anciões Os escrivos Fariseus Sabes os seus Estamos em reunião Na casa do profeta E Quero ser boca de Deus Mais uma vez aqui Aleluia Você vai participar, jovem De reunião que você nunca imaginou Aleluia O telefone de alguém vai tocar Meu Deus Aleluia Vão mandar Vem ir pro Chico Lá na tua casa Te buscar Meu Deus Eu sou profeta Eu tô profetizando Aleluia Oh, Glória Enquanto você não chegar A reunião não começa Meu Deus A verdade Pra mudança Da vida De alguém Vai estar na tua boca Você será O oráculo De Deus A palavra É O oráculo Que me calamancara Amador E me termichar Vai receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba Graça Glória Glória Oh, Glória Deus Aleluia Me lembro Um tempo Meu telefone tocou E era um delegado Delegado Doutor Cacinto Lá na cidade De Ipê E quando ele Falou pra mim Que era um delegado Falei Meu Deus Delegado Ligando pra mim A quem conhece A minha história Olha, eu Sou um sobrevivente De uma chacinha Tomei oito tiros De nove milímetros A queima roupa Tomei quatro tiros Na cabeça E quatro tiros No corpo Dois tiros No meio da testa Um tiro em cima Outro tiro na fonte Os miocos Caiam tudo pra fora Sete dos meus amigos Correndo Eu via Deixões de demônio Pegando a minha alma E levando para o inferno O céu se abria Desceu um varão Todo de branco Numa glória Me tomava Da mão Daqueles demônios E dizia Eu sou A ressurreição E a vida E ele disse pra mim Estou com um DVD Aqui na mão Naquela época Eu tinha um DVD E eu ouvia Tua história Eu quero trazer você Aqui na nossa cidade Vamos unificar Cinco igrejas E queremos Que você dê O seu testemunho Aqui Falei Doutor Já estarei aí Como é que eu faço? Só paga passagem Doutor E aí Me pegou lá Na rodoviária Na cidade de Pê Quando eu cheguei lá Tinha logo aquela viatura Preta e branca Parada Veraneio O delegado E o investigador O nome do investigador Era Mangueira Negrão Quase dois metros de altura A mão do negão Deste tamanho Ele pegou A minha mala Colocou lá atrás No camburão Onde eu tinha Costume de andar Abriu a porta Da frente Falou Por gentileza Pastor Robson É testemunho O primeiro cárcere Que eu fui pregar Foi no Romão Gomes É um presídio Só de polícia E eu dando Esse testemunho Olha Olha Onze policial Caiu Prostado Parado E lágrimas Recebendo Jesus Como salvador Isso é fogo Do Espírito Isso é fogo No altar Aleluia O glória A Deus Alguém aqui Vai ter uma experiência Inexplicável Alguém vai passar A experiência Inexplicável O glória Ao Cordeiro De Deus Aleluia Tinha uma pauta Nessa reunião E a pauta Era acerca Da liturgia religiosa Dos cultos Assim como Tem uma pauta Dos nossos cultos Que aqui Nada é balançado Tudo é com ordem de essência E o profeta Nem pensa em lidar A diretriz Só que o profeta Está trinta anos Dentro de um cativeiro Longe das reuniões Dos cultos Longe de Jerusalém Longe dos profetas Estava distante De lidar Com o movimento Estava meio cru Posso dizer Dessa forma Aí Deus olha E fala Não Eu tenho um ministério Profético E a minha palavra Sobre a história De Ezequiel Não pode cair Por terra Tem que ter cumprimento Já que o assunto É acerca Da minha pessoa Deixa eu me apresentar Porque não se fala De ninguém Sem que esse alguém Não esteja Presente Tem gente Tem gente que fala De você Pelas costas Mas na tua cara Fica quietinho Desce a lenha Pelas costas Mas na cara Sério A Bíblia diz Que o Senhor Se apresenta Só com a mão dele E eu já quero Profetizar Mão de Deus Na casa De quem veio Dar glória a Deus A criança Talvez lá na tua casa Todo mundo Quer colocar a mão Onde não é chamado Mas se o seu coração Clama por Deus A mão dele Vai entrar em ação Vai no local Que está fora No lugar Vai direitar O que está todo O que está bagunçado Ele vai arrumar E Deus sabe Onde agir Deus sabe O que fazer Deus sabe Deus sabe O que fazer É Isaías 59 A Bíblia diz assim Que a mão de Deus Não está importada Para que não possa sal E Deus o ouvido Te lhe agravado Para que não possa atir Isaías 14 Verso 27 A Bíblia diz Que o Senhor Dos exércitos Determinou E quem é que pode invalidar Pois a mão dele Está estendida Para você E quem fará Voltar atrás Glória a Deus A mão de Deus Se aposta Do profeta Exército Irmãos Interessante É que está Cheio de autoridade Mas Deus sabe Qual é a autoridade Exata Que ele vai ter Que se aposar Deus só precisa De um Para fazer tudo Eu não gosto disso Não Mas me ajude A pregar Só esse instante Dá uma olhada Para o teu irmão E fala para ele Esse um é você Esse um é você Quer ver? Dá uma batida aí Esse um é você Esse um é você É Deus na tua É Deus na tua É Deus no teu entendimento É Deus na tua emoção É Deus no teu Oh glória Oh glória Oh glória É Deus no teu É Deus no teu Aleluia É Deus no teu É Deus no teu É Deus no teu É Deus no teu Pelos cachos Pelos cachos do cabelo Oh glória Oh glória Os dedos quentes De Deus Na mente de alguém Isso aqui Fala de muita coisa Existe Oh irmão Até tem um chamado Mas as vezes A mente está Cauterizada Acerca de muitas coisas É gente É gente Que iniciou Olhando pro erro Dizendo É Tô fora Mas hoje Mas hoje não Mas hoje não Século XXI Mudou muita coisa Deus está dizendo Cuidado com a cauterização Você é obrigado a colocar os meus dedos quentes na tua cabeça E vai estivendo com a cauterização Tem alguém aqui Tem alguém aqui que vai ficar com medo de matar até uma formiga Mata não que é pecado É Oh Meu Deus É gostoso Do jeito que está aqui Eu prego até três horas da tarde Oxe Eu vou pra cima Glória a Deus Fiz 49 anos Dia 21 agora Que passou de 70 Mas estou me sentindo um garotão de 18 Na pegada O que? Pegou pelos cachos do cabelo E colocou ele no estado original dele Aqui ó Esse é o estado original do profeta Da profetisa Do adorador Da adoradora Do crente É esse Anoteça Aí ele deu uma olhada pra ver Quem é que estava pegando ele Aí ele viu que era um varão de fogo E da cintura pra cima Era fogo puro E da cintura pra baixo Era labareda de fogo Meu Deus Melhor coisa pastor É um ministério incendiado Um pastoreio incendiado Melhor coisa Alguém liberar um glória do teu lado Você fala Opa Já estou sentindo muito estéril Ó glória A Bíblia diz lá no livro de Samuel Capítulo 22 Verso 13 Que pelo resplendor Da presença de Deus Brasas de fogo se assente Livro de Hebreus Capítulo 1 Verso 7 Diz assim ó Que ele faz Dos anjos dele Mensageiro Mas da igreja Uma labareda de fogo Salmo 62 Verso 11 A parte B Ô glória Eu Deus Sou o sol Não Está errado aí É uma méria Salmo 68 Verso 11 A parte B Eu Deus Sou o sol Levítico 6.13 É o terra O fogo Aguerá continuamente Sobre o altar E não se apagar Mas Levítico 6.13 Só se cumpre Se Levítico 6.14 Tiveram cumprimento Na índiga Que pela manhã Vem um sacerdote Com a pá na mão Remove a cinza Do altar Coloca a lenha seca E ataca Ó A gente tem a mania Vixe Cheguei Quebrei tudo Dei lugar Glória Desceu Mal sabe você Que antes de você Se apresentar Já veio alguém Fazer um trabalho Pesado Tirar a cinza Posso pregar? Cinza do desejo Listo Cinza do namoro Abusivo Cinza daquele Pensamento Que só Deus Pra ter misericórdia Cinza da mata Cinza da falta De perdão Cinza da falta De amor Cinza da falta De glória Cinza da desobediência Cinza da murmuração Já veio alguém Pela manhã Arrancai essa cinza Grosa Pra que tudo Ficasse gostoso Pra nós Adorar Eu tenho trinta anos de crente Trinta anos Eu fico muito triste Porque Removeram os magros Antigos da igreja Organizaram tudo Hoje pra alguém Se sentir bem Solta Fumaça Na igreja Fumaça preta Roxa Hoje eu tenho Pra dar um clima Diferente Eu fui numa igreja Lá Que a igreja Era mais preta Do que eu Falei Cara Que o tempo Escuro Sério Pastor Eu fui entregar Lá Meu Deus Esse clima Grandado Esquece a venda Adolescente Eu já participei De curto Que a parede Da igreja Molhava inteira De tanta glória Tanto poder A unção Não precisava Nem forçar Pra alguém Ser batizado No Espírito Santo Era que nem Hipoca As irmãs De oração Dobrar O joelho Na ponta Do altar A glória De Deus Caia Quem era Enfermo Era curado Na hora Batizado Na hora Renovado Na hora Era desse jeito Sabe onde Eu recebi Os meus dons Evangelizando Na rua Na rua Deus começava Usar com profecia Na rua Deus começava A dar revelação Na rua Deus começava A dar missão Oh glória Mas eu profetizo Hoje aqui Receba o renovo De Deus Receba Oh glória Oh glória 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 Sabe meus irmãos Eu olho para a Bíblia Aí eu vejo lá Ezequiel capítulo 10 Escute só isso aqui O que eu vejo O que eu vejo E mais uma vez O céu se abre A ele vê Um trono Vê quem está sentado No trono E quem está sentado no trono É a coisa mais linda Uma vestimenta Uma vestimenta Arrestando esse Sente branco Que elucia Do ombro Do ombro ao torno Ele vê um ancião De dias Parado Diante daquele Que está sentado No trono E ele vê Por de cima Do que está sentado No trono E do ancião Ele vê Kerubis E esses kerubis Diziam Santo 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 Yavé Kadosh Yavé Kadosh Yavé Kadosh Yavé Kadosh Santo Seu, seu, seu! Jave gotoço x4 Amém. Amém. Eita, coisa boa. Parece que eu estou dando uma missão aqui. Estou procurando a Isaías. No dia mais improvável na sua história. Ele entra na igreja. Senta lá no último banco. Está lá no último banco, tristinho. Por conta da morte do seu tio, senhor. É, os dias. Só que o profeta Isaías, ele não era um profeta benquisto. Entre a sociedade. Se ele fosse um pregador de hoje. Ele diria assim para você. Ai de ti. 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 Pensa num pregador que deixava a igreja preocupada. Não era benquisto no meio do povo. Rejeitado. Solitário. Só que ele tem uma chamada. E a chamada é linda. A chamada é falar acerca do Messias. Do Cordeiro de Deus. Falar acerca do Emmanuel. Que quer dizer Deus conosco. Do porto da eternidade. Do príncipe. Da paz. Do conselheiro. Do Deus forte. Essa era a chamada dele. Aí ele está lá no culto. O céu se abre. Aí ele vê um trono no céu. Vê quem está sentado no trono. A vestimenta daquele que está sentado no trono. Começa a se desenrolar sobre o céu. Põe dentro da igreja. As portas do luminário do templo. Começa a se mover. Ele vê serafins. Por cima daquele que está sentado no trono. E os serafins diziam. Salta, 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 salta Pega uma braça acesa, tirada do altar de Deus, e vem até a igreja, e com aquela tenaz toca na boca, do profeta, quando a brasa de fogo é tacada na boca do profeta, a Bíblia diz que a fumaça toma conta, da caça, a tua questão na fumaça, para nos favorecer, primeira, tirar a nossa visão terrena, segunda, gerar lágrimas, igreja viva, visão terrena excluída, igreja viva, lágrimas de adoração, deixa eu ver aqui, chama um pouco para louvar Deus, deixa eu ver aqui se tem lágrimas, se tem visão do céu, é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa de Deus, pra ela e é uma cocha caralha, igual o af égal deve ter nada a próxima, é coisa boa, é coisa boa de Deus, é coisa boa de Deus, Amém. Amém.